Música Vamos lá, mais uma chance Você, todos nós, sonhamos em conhecer o mundo Aqui é o lugar certo Então porra e venha para a Agência Moda Para você, que busca um vestido de festa Mas todo vestido que coloca é igual a uma baleia Venha para vestir ela Seus vestidos são importantes para nós Esses calçados, mas não é nem tudo que eu fiz tanto Eu não sei quanto a você Mas eu acredito muito em você Aí eu olhei muito em você Compre seu agora mesmo Ouça o top da bolsa da moda Já o mundo da moda Vestido com qualidade e carinho Nós valorizamos o seu dinheiro Venha e garanto já o seu Vem fazer parte da marca também Para mim Experimente você também e amante negro Tecpercefe, tecnologia de seguro Capinhas, case e colas A melhor proteção para o seu celular Você vai amar Perceptor O novo perfume que abre as portas da percepção Pessoal, já está disponível a nova coleção De acessórios 2016 Não fique sem Venha conferir com a gente Camisinha do seu E morreres Ope Club Aqui, sua diversão é garantida Venha crescer e traga sua caminha Venha a sua, a nossa entrevista Concurso Pessoal, meu Brasil Não fique de fora Estou esperando por você E realça sua autoestima Venha conosco Confira no site www.colorman.com Salão Miss Experte em cabelos Corre e garanta o seu Momentópolis Mostre toda a sua ousadia Vale a pena conferir Garanta já o seu Ope Club Venha para a vó Venha conhecer os nossos perfumes Não? Então apresentei com a coisa santo Lenta de tabela e libera E você, vai ficar fora? Eu e você, com a motela, tá? Beijo Você sonha Nós realizamos É mais nova, pelo amor de Deus Tchau 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 Tchau, tchau.